Fala galera, aqui é a Céline do Super 7 mais um vídeo. Galera, estamos aqui em mais um vídeo aqui na marazona do Kujo Fala 2 do Lego Batman 2. E antes de ir direto para o vídeo, quero dar aqui um aviso que este vídeo que estou gravando, estou gravando na sexta-feira e infelizmente ele vai demorar um pouco para entrar no YouTube por causa que eu estou tendo uns problemas técnicos aqui no meu computador mais. Vai demorar um pouco, mas eu acredito que dê certinho para ir, sei lá, na semana que vem, porque eu estou gravando aqui na sexta, então pode ser que está na semana que vem ou na semana, não sei. que está tendo uns problemas graves aqui, mas eu vou ter conseguido consertar isso daí, tá? E hoje na sexta eu vou gravar dois vídeos, que é esse do Lego Batman 2 para adiantar logo, tá? Só que eu não vou publicar tudo. Não sei mais o laço então, bora então para libertar a Fênix, mas como a Irmã do Destino deu aquele aviso ali falando que a gente tem que libertar as Fênix, quer dizer, a Fênix mesmo, para a gente conseguir chegar no templo delas ali, né? Agora. Então vamos então. Pera aí. Aê! Então vamos lá. Ficha, esse daqui é peça de tempo. 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 O que é que é? Aê! Agora vem, vem Ah, posso usar esse aqui, esqueci Olha, deu certo Agora é que vai dar certo Espera aí, eles tem que ficar aí pra morrer logo Só vou ter que usar essa estratégia Porque é difícil É difícil Ai, cara Opa Provei, dá-se a fugir Ai, que bom Muito Já pode parar Agora, por último Eu tô aqui de novo Ai, deu ruim Meu irmão Tá de brincadeira Que tem começo daqui Vou ter que dar corte no vídeo aqui mesmo Galera, acabou Seguinte, voltei aqui Agora que eu vou tentar de novo Vixe Ai, não dá, não dá não Ah, vou ter que pegar os baús primeiro Mas vou continuar aqui daqui mesmo É, pô É, pô Agora eu vou dar um corte bem rápido mesmo Galera, é o seguinte Eu voltei aqui Eu voltei aqui Eu morri um bocado de vez Um bocado mesmo E agora que eu tô voltando Eu, é Eu derrotei todos aqueles caras Pera aí Eu derrotei todos aqueles carinhas É, peguei todos os baús Agora Eu ativo o negócio Ação onde é que eu tô Tô indo aqui Agora, se eu não me engano Eu tenho que ir com rapidez até aqui, ó Ai, pronto, consegui Pronto Nossa, deu certo Ui Opa, já A gente já pode o barco aqui Só mais 1.031 Agora eu vou pegar de máximo Ué, não dá pra abrir aqui não? Deixa eu ver se dá É É Ah Mas enfim Vocês não perderam nada Só que eu morri um bocado de vez Ainda bem que eu Que agora Com o meu editor de vídeo Eu consigo é É Cortar aí as partes Que bom Ixi Essa parte aqui Meu Deus Ah Ah Tá bom Bora Ah Eu me lembrei de uma coisa aqui, ó Nesse negócio conseguimos Vamos nos proteger Agora Agora O Brasil vem para cá Ai Ai Coé Acho que já acabo, agora eu vou pegar o outro, mas não tem outro não, ele estava quebrado Então não dava para usar não, então vai ter que ser só isso ai mesmo, tá bom Bora Esse cara não morre Toma Ok Caramba, nem percebi, nem tinha percebido isso Acho que não vou cortar essa parte não Então Agora vou acabar com todos eles assim, só no bolinho Toma Vai cara, esse negócio é difícil Vamos lá Vamos lá Agora vou acabar com essas armas Ai Ai Agora eu consigo Desculpa eu não tava falando muito galera, é que eu tô muito concentrado aqui Não tá bom pra eu falar muito, mas... Aí finalmente matou o cara, agora só falta elas... Sai... Sai... Vai... Ah... Opa, tive uma ideia agora galera... Olha, tomara que funcione... Deixa eu ver se dá tudo mesmo... Ó... Aí... Não... Não... Não deu... Não... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pelo menos eu tô com a magia aqui e a vida infinitas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Agora vamos ver o que vai acontecer. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL